Música Sabemos que Jesus nasceu lá em Lerê, foi visitado pelos sábios do Oriente Pernambuco. Todos os anos foram os primeiros a ver. Quando o Senhor nasceu na terra santa, no Egito, ninguém sabia de nada, farol é o Lerê. Ninguém sabia o que era o Messias. Ninguém, as margens do Rio Nilo. Música 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 Nossa, vocês viram a Ides ontem na festa? Música 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 Ela estava muito feia. Muito. Parecia uma múmia. Nossa, por falar em beleza, que moça bonita, né? Acho que o nome dela é Maria. Olá, meninas. Deus nos deu um lindo dia hoje, não? Nossa, realmente, o dia está lindo. Mas você não vai ficar brava, não? Não é por causa do Senhor, mas sim, graças ao faraó. Sim, eu compreendo. Jesus, fica aqui um minuto que a mamãe vai buscar um pouco de água. Ai, ele parece um cordeirinho. E não é um amor, meninas? Obrigada. Jesus é amor. Você não é daqui, querida. Acertei? Não, não. Nós estamos só de passagem. A minha família é de Israel. Não, não. Nós estamos só de passagem. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nazaré de onde vim É terra humilde, cidade de Davi O próprio Deus a escolheu Para ser um marco grande salvador Se eu sabemos nada, só olhar pra ser você não é daquilo Se me faz dizer você, que é o nosso nome do presente O seu nome é Jesus Exua a rama cheia na língua dos hebreus O nosso rei, o nosso rei Ele chamará Jesus o Salvador Se eu sabemos nada, só olhar pra ser você não é daquilo Gostaríamos de trazer o lugar onde nasceu Em Belém ele nasceu Exatava em perto de Jerusalém Amor é possível, que é o meu deus Que a peria que nascerá de um rei Canta, 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 c Por que será que ela quer dizer como Jesus é rei, salvador? Eu não sei, mas tive uma ideia. Que tal se nós seguimos e descobrimos tudo? Deve ter sido difícil para Maria, estando tão longe da sua casa. Mas ela não se sentiu sozinha. Ela sabia que Deus estava sempre ao seu lado. Jesus, meu nome Jesus, o que eu faria com você? És o rei do meu viver, és meu amigo fiel. És a paz do princípio, sempre Jesus te amarei. De manhã cedinho irei te buscar E ao meio-dia quero te abraçar E quando a noite vem, o teu nome é novo lugar. És o rei do meu viver, és meu amigo fiel. És a paz do princípio, sempre Jesus te amarei. Você é e sempre será meu Deus forte, maravilhoso, princípio da paz, pai da eternidade. És o rei do meu viver, és meu amigo fiel. És a paz do princípio, sempre Jesus te amarei. Eu chamarei a sempre, sempre Jesus te amarei. Cê é muito orgulhoso. Ai cléota, pretenta, vocês ouviram o que ela disse? Sim, dá até vontade de pedir desculpas e amar ainda mais a Jesus. Ai, que é isso? Você esqueceu que a gente tem que adorar o farol? Eu sei, mas o farol é tão mau, cheio de ódio. E esse menino parece ser só amor. É, pode até ser. Mas eu acho que a gente tem que comprar tudo, o farol é nosso dever. É verdade. A gente pode até ganhar ouro, joias, perfumes, óleos. Vamos? Não, eu vou ficar aqui. Ai, vamos logo. Para de ser boba. Sério, talvez seja melhor assim. Cleó, para você, fique e tenta descobrir mais coisas. Eu e Delta vamos contar para o farol, depois você se junta conosco, entendeu? Embora essas moças egoístas sejam imaginárias, há muitas pessoas que, ao conhecer Jesus, tentam tirar algum proveito disso. Felizmente, existem muitas outras pessoas que buscam conhecer a Deus verdadeiramente. E então, crianças, vamos fazer uma linda festa para Jesus? Sim! Feliz aniversário, Jesus! A festa é sua! Estamos aqui para comemorar! Feliz aniversário, Jesus! Feliz aniversário, Jesus! Feliz aniversário, Jesus! E no aniversário de Jesus, vamos lá, vamos cantar. Vamos todos no cruz, O rei adorar aniversário de Jesus o rei. Vamos todos no cruz, Cantar a mais feliz canção de louvor. O rei adorar aniversário de Jesus o rei. O rei adorar aniversário de Jesus o rei. Vamos todos no cruz, Cantar a mais feliz canção de louvor. Vamos todos no cruz, Vamos todos no cruz, Vamos todos no cruz, Vamos todos no cruz,